Eiii, voltamos com mais Monochrome Mobiles, galera. Exatamente onde a gente parou, a Xunia tinha ficado muito triste no episódio passado, tinha corrido pra longe, e nesse gameplay aqui a gente vai atrás da Xunia, ver se a Xunia superou o sumiço do papai dela. Monochrome Mobiles, lembrando, é um RPG que eu tô jogando aqui no canal, e tá aí pra quem quiser ver a playlist, vai estar sempre ali em cima no card. E é um RPG de turnos, classicão, japonês, com uma gameplay suave e calma. Já passou os 30 segundos, eu tentei o máximo possível repetir gameplay e o nome do jogo pra ver se o YouTube entrega melhor pros outros. Vambora. Onde está a Xunia, tadinha? A gente não deveria estar andando nas colinas no meio da noite, onde quer que ela esteja? Onde será que ela está? Me lembra a primeira vez que eu encontrei ela. É verdade, eles se encontraram na colina, né? Tanta coisa aconteceu desde então. Nós fomos pra Izumo, Arva Shulan, e treinamos com o mestre de Kotomar. Isso era tudo que eu pude levá-la pra Arva Shulan de novo. Eu prometi pra ela que levaria ela pra Arva Shulan de novo. Espera aí. O santuário? Ah, o santuário que Xunia veio da primeira vez que eu encontrei ela não é longe daqui. Será que é pra lá que ela foi? Ih, eu acho que a Xunia vai tentar voltar sozinha, galera. Vai dar merda aqui. Meu amigo, vai dar merda aqui. Cara, vai dar merda aqui, mano. Tadinha da Xunia. Ó o lobinho correndo. Ah, tá correndo o lobinho. Ai, ó. Ó o porra, meu. Aê, morreu. Tô cego. Será que a Xunia vai tentar voltar pra Arva Shulan e vai acabar acontecendo alguma coisa? Matar esse lobinho, esse macaco aqui. Morre. Eu tô louco pra voltar pra Arva Shulan, mano. Enfrentar os inimigos lá. Ah, ela tá ali sozinha, tadinha. Ela e o Halu. Você sabe, Halu. Papai deveria vir pra cá comigo. Ele disse que nós encontraríamos nossa família e viveríamos juntos. Sério? Mas no fim, ele nunca veio. Eu esperei, esperei sozinha. Eu tava assustada. Tão assustada que alguma coisa tivesse acontecido com ele. Mas eu não sabia o que fazer. Eu tava sozinha e não tinha ideia do que fazer sozinha. Eu posso ver agora. Deve ter sido assustador. Mas então, o hostor apareceu. Eu soube que era ele. Ele parecia muito papai. Ah, parece? Eu estava feliz em vê-lo. Em conhecer meu irmão. Mas... 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 Então eu descobri que... O hostor não sabia quem eu era. E ele nem sabia que o pai tava vivo. Ele acreditou em mim. Mesmo que eu tivesse apenas encontrado ele. Mas ele acreditou no que eu tinha dito. Ele confia... Ele confiou em mim e foi gentil. Ele deve ter sentido que você dizia a verdade. Pensando lá atrás, na primeira vez que a gente se encontrou. Eu fiquei muito... Impressionada que ele acreditou em mim. Mesmo que eu fosse tão tola. E o que você fez? Eu não sei porquê, mas eu ataquei ele. Às vezes temos impulsos que nós não entendemos. Eu desmaiei do nada. Quer dizer... Eu desmaiei do nada, não. Eu tive um pensamento suspeito. Que talvez eu... Não fosse filha do meu pai, de verdade. Que eu talvez não pertencesse naquela família. Eu tive tanto medo... Daquele pensamento. Ele me atormentou. Mesmo que eu não deixasse ele me atormentar. É por isso que eu disse que eu não queria ir pra casa sem o papai. É por isso que ela não queria entrar na casa sem o pai de volta. Que ela não se sente pertencente a lugar nenhum, coitada. Eu disse que eu não queria ir. Mas era uma mentira. Eu estava mentindo pra mim mesma. E pro Oshitor também. Porque a verdade é... Que eu queria ir pra lá... Tanto... Eu queria ter alguém pra chamar de mãe. Ter alguém pra me chamar de irmã. Mas eu... Mas eu... Estava se escondendo dos seus sentimentos. Você se sente melhor agora? Aqui, limpe suas lágrimas. Tadinha. Você tá diferente hoje, Halu. Tá bem diferente. Como sabia que eu estaria aqui? O que você acha que eu sou? Eu tô aqui pra ajudar com o trabalho. Eu sou o seu amável e charmoso. A unidade amável e charmosa. É, o H, né? Halu. Aqui pra ajudar no seu trabalho. Sendo amoroso e charmoso. Esse é o Halu. E eu não sei se essa é a melhor descrição. Aqui, para evitar o trabalho, eu sou o seu gentil e com língua afiada. Haku. Combina muito melhor. Isso seria Haku, não, Halu. Isso... Isso não é nem perto do que é o meu nome. Haku parece bobo. Uma pessoa ordinária sem nenhum hobby. Bom, lá se vai o... O bonzinho, Halu. Você voltou a ser o que era antes. Não dá pra ser legal toda hora. É exaustivo. Ei, não me enche o saco. Dicotoma disse que você parecia bonita com um sorriso no rosto. E eu concordo. É melhor? Cadê o Oshito? Ei, Halu. O que é uma família? Você precisa ter o mesmo sangue pra ser parente? Dá pra se tornar uma família de outra maneira? Tá filosofando agora? Nossa, eu não sei. O que você acha que eu sou pro Oshito? Ele não te disse que você é família pra ele? Ele disse? Você não se lembra? Deixe-me refrasear pra você. Você está enganado, Vossa Alteza. Ambas, Munetika e Shunya são como família pra mim. Ah, ele falou no episódio passado. Como família... Não é família. Não pensemos tão profundamente assim. De qualquer forma, como se sente sobre ele? O que ele é pra você? Oshitor é... Ele é como o irmão mais velho, não é? Então, você acha que ele me vê como sua irmã? Vamos ver de um ângulo diferente. Você gosta dele? Sim, eu gosto. Eu amo ele demais. Certo, nesse caso... Você ficaria melhor... Sendo família dele. Quer dizer... Você ficaria melhor não sendo família dele. O quê? Isso é tão cruel, Halou. O que quer dizer com isso? Bom, vou deixar claro. Quando você diz que ama... Você quer dizer que gosta. Ah, você quer dizer que está apaixonada por ele? O que isso significa? Vamos refrasear. Você ama ele romanticamente ou como um irmão? A relação que você quer ter com ele é a relação que você tem com o Nekone. Porque se for... Não... Não vai durar muito tempo. Por... Por que não? Porque um dia ele vai se casar e ter sua própria família. Então, se você o ama romanticamente, é melhor... Você não ser irmã dele. Para que você tenha uma chance de casar com ele e ter uma família com ele. Então, o que vai ser? O que está perguntando? Você quer ser a irmã dele? Ou quer ser a esposa dele? Essa é a segunda opinião. Ah, isso não me surpreende. Mas significa que nós não somos família, não é? Você está pensando muito. Só esquece o que eu falei. Você é família. Acredite no que eu estou falando. Mas você disse que se fôssemos família, então eu não poderia... Ele confundiu ela, cara. Ei, Tome... Você tem que mudar de ideia, menina. Você tem que... Você tem que tomar uma decisão, menina. Você quer ser irmã? Ou você quer que ele seja seu irmão ou namorado? Eu nem sei o que ele pensa de mim. Bom, pergunta para ele. Mas... Ele está aqui? Pensei que eu te encontraria aqui. O que tem de errado? O que você parece aterrorizado em me ver? Quanto tempo você está aí? Eu acabei de chegar. Ah, graças a Deus. Ele não ouviu nada. O que você estava falando com o Halu? Alguma coisa sobre abraço? Seu mentiroso, você estava ouvindo a gente? Não, não estava? O quanto você ouviu? Não muito. Só a parte sobre abraço e aperto. Ah, foi o que você ouviu? Ah, então está certo. Não tem algo para perguntar para ele, Ti? Quer perguntar algo para mim? Sim, sobre... Ela não vai deixar ele falar. Ah, é? Eu queria te perguntar sobre um pássaro. O que isso significa? Estava escuro, então não deu para ver muito bem. Mas ele tinha o peito e as asas verdes. Ela está mudando de assunto, mano. Halu não sabia o que era. Então ele sugeriu que eu devia perguntar a um nativo como você. Não é, Halu? Eu ouvi aquele canto também. Mas eu pensei que fosse um pouco diferente. Hum, deve ser um Hachun. Maluco? O quê? Não é que o pássaro existia. Mas observar pássaros à noite é uma ideia terrível. Principalmente para uma garota sozinha que não conhece a Terra. Todo mundo se preocupou com você, Shunya. Ah, me desculpe. Eu tenho que pedir desculpa também. Não tenho que pedir desculpa. Você não fez nada de errado. Você sempre cuidou de mim. Mas... Eu fui covarde. Me fale sobre o papai, Hustor. Qualquer coisa. Eu só quero ouvir sobre ele. Hum, deixa eu me pensar. Hum, eu tenho boas anedotas. Eu fiquei sem anedotas sobre o pai. Ah, tem uma. Ah, conhece a caverna Tabari? Do outro lado da colina, não é, Shunya? Nosso pai tinha uma base secreta lá. Uma base secreta? Era o que ele chamava de esconderijo. Quando brincavamos juntos. Ele me levou para a caverna várias vezes. Mas ele só me mostrou a base secreta uma vez. Parece que é por isso que eu só me lembrei agora. Era muito legal para mim. Ir para lá. Nós cruzávamos uma ponte arco-íris. O quê? Você cruzava um arco-íris? Eu não tenho certeza do que era. Eu era muito pequeno. Então talvez não fosse tão legal quanto eu me lembro. Eu quero ir. Eu quero cruzar a ponte arco-íris e ver a base secreta do pai. Calma aí, menina. O Irawad não disse que a caverna foi selada? Ah, é verdade. Você quer ver? A gente pode entrar. Na maciota. A gente pode fazer isso? Sério? Entrar numa caverna proibida, Oshitor. Eu quero fazer isso pela Shunia. Mostrar para ela a ponte arco-íris e a base secreta. Tenho certeza que o... O papai gostaria que eu mostrasse isso tudo para ela. Ela é filha dele. E eu também quero dar outra olhada naquela ponte para ver como é que ela era. Ela é realmente feita de arco-íris? Por que a gente não vai e checa? Ela finalmente ficou alegre. Alguém vai ter que me pagar muito pelo meu trabalho e manter ela... Alegre. Obrigado, Halu, por estar aqui por mim. Caramba, que lugar é esse que a gente vai? É o altar misterioso que a Shunia apareceu. Ainda é apenas um altar misterioso. Crystal Stone. Vamos direto lá, mano. Olha os dois inventando besteira, né? Tipo, a caverna selada. O velho falou para não ir. Mas... Vamos embora. Mata o escorpião. Aê. O que será que vai ter aqui, hein, galera? É a que costumava ter o livre acesso antes dos monstros dominarem o lugar. Eu não tenho vindo aqui faz um bom tempo. Irawad diz que foi selada. Que tipo de monstros vivem aí? Não tenho certeza, mas eu suponho que é alguma coisa grande. Eu não estava interessado em descobrir nada lá atrás. Eu estaria. Ah, chegou o Mikazuchi e a Munetika. Vambora. Você está bem, Shunia. Munetika. Que bom que você está melhor agora. Me desculpe se eu te preocupei. O que vocês dois estão fazendo aqui? Eu disse para deixar a ti ir comigo. Você não é o único que liga para ela. A gente queria estar aqui também. Fale por você, Munetika. Eu só vim... Eu só vim procurar porque... É difícil aproveitar uma bebida quando o resto do grupo está preocupado e chateado. Ah, não. Ela ficou tão tocada por vocês que ela vai chorar de novo. Ah, ninguém ouviu nada do que eu falei? Eu não vim procurar ela porque eu estava preocupado. E você estava dizendo que tem monstro na caverna, não é, Oshito? Eles são certamente grandões, mas eu não posso garantir que eles vão ser um desafio. Minhas tritas estão me dizendo o que eles serão. Vamos descobrir se o portão realmente sofreu danos. O Mikazuki melhora tudo. Não importa o quanto eu puxo, não se mexe. Acho que é para empurrar, não para puxar, Mikazuki. Por que você não falou? Vai, Munetika. Empurra? Empurra? O portão vai cair. Todo mundo viu. Eu tava tentando Bom, eu tava tentando destruir tudo pra abrir Mas com você funcionou A gente não pode deixar o portão assim A gente tem que botar ele de volta no lugar Aí, novinho em folha Mas não tá completamente fechado Vai ficar tudo bem Tenho certeza que A fenda é muito pequena pra qualquer monstro passar Mas é grande demais pra nós Obrigado, Amunetica Amunetica desfez o portão, mano Aí, atravessamos Lugar novo esse aqui, hein, galera O que será que tem aqui? Monstros gigantes Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui Eu dei uma grindada antes do episódio passado Eu tava 45 com todo mundo Eu botei todo mundo 47 O Otor 48 Porque ele tá sempre um nível na frente Caramba Será que essa caverna é nível alto? Maluco Olha esses túneis Aí sim Vamos ter combate Opa Tabari Cave Foi adicionada no mapa Vamos salvar aqui Vamos salvar aqui Vamos Será que o nível desses bichos é alto? Vamos ver o quão forte são esses inimigos aqui, galera Ah, são os mesmos inimigos da outra caverna São os mesmos inimigos daquela outra caverna lá do outro lado do mapa Perto dos Ashiwara São os mesmos inimigos Vamos lá Hanamushi shot Morra Pronto São os mesmos inimigos, cara Eu acho que o jogo tem um nível Ah lá, eles dão 900 XP É a mesma coisa Eu acho que o jogo tem uns inimigos fixos, né Tipo, fixo por nível Não por local Tipo, caverna É óbvio que vai ter esses inimigos de pedra aqui Mas vão ser os mesmos inimigos de pedra em qualquer caverna do mesmo nível Provavelmente vão ter aqueles bichinhos enterrados Ah, tem um lobo vermelho aqui Deixa eu lutar com esse lobo vermelho Que ele é Ele é inimigo novo, né Então vamos lutar com esse lobo vermelho Deixa eu dar um flash flash na caveira aqui Vamos ao Lightning Mirage Fogo nos dois Pronto A Shune é muito forte, cara Mata Vai lá, lobo Tomou um raio na cabeça, cuzão Morreu Essa espada que a gente pegou pro hostor é muito boa É, os bichos dão tipo 1K 900 A gente já tá bem forte Porque eu grindei antes Então não tem porque grindar aqui, não E essa caverna é grande, mano Olha os negócios Os minérios Eita Os minérios brilhantes Não é tão bonito Parece um céu estrelado em cima de nós As paredes estão cheias de pedras brilhantes Deve estar brilhando em resposta A água que pinga da parede Não vamos esquecer que ela Essa deve ser uma Essa era uma antiga mina de pedras brilhantes Glowstones Hum Glowstones Fragmentos de sonhos Caramba Caverna maneira Caverna descolada É pra subir É pra subir com certeza Ai carai O lobo tava onde? Onde é que tava esse lobo, cara? Loucura Beleza Lobinho Acho que é só Deixa eu dar um dano em ar aqui Sky dance Sky dance Vamos pegar uma glowstone aqui Ah, tá em cima, não tem como pegar Eu vou descer aqui, mano Já que aqui teve cinematic Aqui é parte da história Então vamos descer aqui e ver o que tem aqui Nossa, tá cheio de inimigo aqui Tá cheio de inimigo Ai, correu de mim Ué, o bicho correu de mim Tá, não tem o que fazer não Vamos subir aqui, vamos ver aqui em cima Dar uma olhada nessa Nessa porta aqui Tem um escorpião gigante aqui Vou atacar Maluco, eu adoro atacar bicho gigante Vambora Gelo Ahn, lightning, miragem Vamos dar phantom Phantom flash nesse vídeo Ele é forte, hein Cara, que escorpião forte Hanamushi nível 2 Beleza Não morreu, cara Que estranho Se o Holy Land vai Matar o grandão Matou o Mikazuti Maravilha Caramba, o grandão morreu no dano em área ali Cara, 2k de XP É bem forte ele Mas ele tá no mesmo nível que a gente tá Eu, eu, por eu ter farmado Antes de ele começar a esse Ah lá, tava tudo fraquinho aqui Esses aqui são tudo fraquinhos Por eu ter farmado antes da gente vir aqui Eles estão tudo fracos Os inimigos daqui são misto de coisa Inimigo forte com inimigo fraco Deve ter tipo 2 inimigos fortes aqui Por setor assim Vamos explorar aqui pro lado Esses fantasminhas são fortes Mas eu tô cagando pra eles Sai, sai, sai Não quero par Não quero XP Já farmei o suficiente A gente grinda Pra não precisar farmar Não, escorpiãozinho Eu queria te matar Vamos lá Toma O Mikazuti não fala mais o Kaminari Quando ele usa o raio Ele tinha uma fala Quando ele usava raio Na habilidade dele de bater Mata aqui Ok Esse bicho tá fugindo de mim Correu Ah, droga Nossa, ele é forte, cara Trinta e pouco de dano Os outros são fraquinhos Ok Só sobrou Nossa, cara Olha quem sobrou ali vivo Vamos lá Phantom Flash na planta Matamos a planta Toma Mikazuti é forte demais, cara Sem condições Hanamushi no inseto Morreu A Shunia é mais forte, cara Acho que foi um inscrito que comentou recentemente o discípulo Que todo mundo no grupo é forte Se todo mundo do grupo enfrentasse solo Alguém do grupo Se o Ostoro enfrentasse o Mikazuti Se a Shunia enfrentasse o Mikazuti Se a Munetika enfrentasse alguém Eles tomariam hit kill um pro outro, né Isso acontece porque nesses RPGs assim Que a party não é gigantesca Por exemplo Nesse jogo você só tem esses personagens aqui A party não aumentou Os companions não aumentaram Eu não ganhei mais um personagem na história Mais dois personagens Então nesses jogos aqui Todo mundo vai fazer meio que qualquer coisa, né O Oshito ressuscita Dá dano mágico e físico O Mikazuti dá dano mágico e físico Com a espada dele lá A Munetika Ela dá dano mágico e cura E também dá dano físico com o Okugi dela, né Quando ela usa aquela transformação lá Do anel que ela ganhou da mãe dela Então ela Todo mundo faz alguma coisa Que o outro também faz A Shunia dá dano físico também Mas embora não seja a melhor habilidade dela Olha uma tartaruga, mano Só... Ah, mano Droga Acabei a grana A Turo Isso aumentou o dano só de um inimigo Ou aumentou o dano de todo mundo Acho que aumenta só o dele, pô Esse Invigorate Nossa Tartaruga forte Deixa eu carregar uma Soul Stone Uma coisa que é interessante Sobre a personagem Shunia Não é apenas a habilidade dela De... De Inferno Ring Que dá muito dano O Hanamushi Dá um dano absurdo A habilidade de fogo Também dá um dano absurdo Ela tem habilidades Extremamente fortes Ó, Hanamushi Shot Nível 3 Tchau, tartaruga Morreu É muito foda, cara Eu queria poder começar a batalha Com duas Soul Stones Eu vou farmar Ah lá O P para 48 Com a Munética GG MP ou ataque Eu vou pegar MP Até a gente precisar de 4 pontos Aí, agora No próximo nível Eu vou pegar ataque e vida Na verdade Ataque primeiro, né Deixa eu curar todo mundo Com a Munética Pronto A Munética Tá muito forte Eu peguei MP Porque o MP dela Acabava muito rápido Warrior Helmet Que que é isso? Eu sei que é um elmo, né Mas Ataque Ah, isso é pro Mikazut Isso é com certeza Pro Mikazut Ahn Eu vou dar upgrade nisso aqui E o Mikazut vai usar Warrior Helmet Aumenta inteligência e ataque Com certeza é pra ele Aqui tem o que? Aqui tem alguma escada Agora eu tô me esquecendo De onde eu vim, galera Ah, aqui é pra descer Beleza Tá, é pra cá Simbora Não vou cortar nada, não Eles vão me ver Explorar a caverna Até chegar no lugar certo Vamos subir aqui Que era o lugar Que a gente tinha que subir Maldito combate, mano Ahn Raio nos três Hanamushi Não matei o bicho, cara Sacanagem Pedrada nele Deu miss ainda O bichinho tá no Blessed Square Envenenou o cara Não matou, velho Mata Boa, matou o bicho com um raio Maravilha O bichinho parecia que tava No famoso Blessed Square, galera Quem jogou Quem assistiu Tactics Ogre Tá ligado aí Ahn 150 de MP Pronto Enchi tudo Enchi o MP todo Do Pé do Sorange O que que tem pra cá Desce aqui Ahn Tem um bichinho aqui no chão Tem madeira aqui Nossa Isso é uma mina mesmo Isso é de fato uma mina Porque porra Vamos subir aqui primeiro Armadura de Fortaleza Deixa eu ver Caramba Dá defesa pra cacete Cara Dá muita defesa Ela Mata Mata Ahn Planta Bicho Mata Aqui tem coragem Mata Ahn Vamos descer isso aqui Pronto Agora a gente pode descer Quando precisar Descemos a corda Pra fazer um atalho Agora a gente pode fazer um atalho Pro começo aqui Ahn Ahn Que legal Tá O que que tem pra cá Eu não vou ficar explorando Essa caverna inteira não Galera Tô preguiça Tá Nesse vídeo de hoje Eu tô com preguiça Galera I'm with Pregiçete And when I'm Pregiçete Caralho Fui cercado Pelos bichos Maluco Vamos lá Maluco Protege o Mikazuchi Ahn Full Focus Pra gente dar hit kill Em um desses bichos aqui Ahn Mikazuchi Bate no Ah o bicho Tá de palhaçada Né Que ele desviou Dos ataques Tomei 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 Hanamushi nível 3 É matar o bicho Eu acho Não matou o bicho Ahn Vamos matar a tartaruga A tartaruga A tartaruga não morreu Ela se curou ainda Filha da Ah a tartaruga nojenta Ahn Bate no bicho Ahn Cura todo mundo Com Ridge and Gleam mais É um gasto de MP Mas não tem problema não De novo cara Tacou o veneno Vai tomar um Hanamushi Shot 3 Vai morrer Eu não vou tacar Rai Porque vai cair na munética Quando esses inimigos Eles Dão esse debuff Na gente A gente Taca Rai Em alguém Cai no aliado Não morreu A tartaruga Tá morrendo Maluco Morreu Malu Não é possível Cara Pedrada Morreu A tartaruga Matamos Tadinha dela Agora tem que Rapidamente Encher o MP Do jogo Ele tá ferrado Mikazuchi pegou Um nível Ahn MP do Mikazuchi Estava abaixo Agora vai ficar alto Um pouco Meu Deus O bicho parou bem Do nosso lado Cara Que merda Ahn Corre pra cá Pra cá não Pra cá não Cá sai Lobo Caraca Que bicho Chato Me perseguindo Até a morte O lobo Cara Ele tá Ele tá Com aquela Doença Lá Que os Lobos Ficam Maluco Com o olho Tudo pra cima Acho que é pra cá O objetivo Vamos vir pra cá Não Esse Energizer É aquele negócio Que revive a gente Se eu não me engano É Nossa Tem mais coisa pra cá Galera Vamos olhar Aqui Eu falei Que eu não ia explorar Mas eu fiquei Curioso Por causa Do caminho Reto Aqui pra baixo Pode ser Uma arma Nova Pode ser Que tenha Uma arma Boa No fundo Da caverna Minério De ouro Minério De ouro A gente usa Pra dar Upgrade No Halu Pode ser Que precise De minério De ouro Pra dar Upgrade Olha isso Cara Eu tô Indo Num lugar Completamente Aleatório Cara Eu pensei Que eu fosse Pegar Um Um lugar Aqui Que ia Parar Sai Bicho Maluco Cheio de cobra Essas cobras São nível alto Com certeza São nível alto Essas cobras Vamos ver Ai Sissi Meu Tá bom Tá bom Vou matar O bichinho Pronto Mikazu te matou Um já Na ignorância Cacete Mikazuchi Quase morreu Vamos matar Aquele ali Já carrego Uma soulstone Pra não ser Se a cobra É forte Ou não Eu sei Que cobra Fraca Contra gelo Vamos dar Ridge and Gleam Todo mundo Vai lá Cobra Eita Pô Envenenou Mikazuchi Cara Gelo Nossa Nossa Não tomou nem dano Do gelo Deixa eu ver Um Hanamushi Shot Nível 3 Nela Nossa Não dá dano Cacete Que cobra Forte Galera Ainda bem Que eu upei De nível Antes de vir Até essa caverna Aqui Vai lá Mikazuchi Maluco Não tem o que fazer Morreu Maluco Que isso Cara Quase que a gente Ativou os especiais Aqui nessa cobra Aqui 6.000 XP Cara Não sei se a gente Mata mais uma Pra ganhar Um nível Eu acho que Vale a pena Não vale Acho que não Não vale a pena Não Caguei Eu caguei Eu quero saber O que tem aqui Sai cobra Não vem atrás de mim Não Consegui uma bateria O que tem aqui Baú Eu sabia Que tinha baú aqui Verdante Drop For God's Talisman Que que é isso aqui É uma arma Pra Shunya Restaura 10% Da vida dela No começo De cada turno Maluco Pera aí Aumenta a resistência A terra Água Fogo E vento Caramba Esse amuleto É bom Cacete São coisas assim Que eu quero Quando eu tô Ah mano Não tem como passar Vou ter que lutar Com um negócio aqui Ae galera Eu dei uma cortadinha Pra gente não ter que andar Tudo de novo Né Vambora Pra ficar acelerado Eu cortei aquele combate Lá com a pedrinha Porque não era intencional Ó Tem um save aqui Save é sempre bom Salva aqui Em Tabari Cave Aqui pra cima Tem o que? Tem os lobos Os lobinhos rosas Sleep aroma O que que é isso? Deve ser algum item besta Né Algum item de cura Alguma coisa Vambora Sai Lobo me pegou Velho Ah Minha estamina acabou Na hora cara Nossa Três lobos Sai fora Deu miso otário Esse bichinho É muito chato Cara Tá Vamos lá Sky Dance Mist Electric Sparrow Morreu 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 Acabou Acabou Morto Shunia Shunia O poder nível Maravilha Ataque O ataque da Shunia Ele tem Vamos pra vida Vai Pronto Quando a vida estiver pedindo 4 pontos A gente vai pro ataque A Shunia tem habilidade de ataque também Galera Ela tem umas habilidades que são boas Se você investir Selo que reduz o dano que o inimigo dá Só desbloqueia quando coloca a ponta em ataque Esse tipo de coisa que é muito útil na hora de ficar mais forte Vamos vazar daqui Vamos vazar Não vou Morre Caramba O outro lado é muito maior do que eu esperava Mano Olha isso Acertada Eu prefiro um vídeo inteiro de exploração Do que um vídeo curto de diálogo Acho que é bem melhor Quase que eu fui Pego pelo lobo ali Eu prefiro passar um tempo explorando o jogo Do que Ter um vídeo só de diálogo Um diálogo chato Toma Ficou no chão Maluco Olha essa cobra Olha essa cobra Velho Acho que eu vou matar ela galera Vou matar ela pro Ostô pegar 49 Nossa senhora Matou Quase matou a Shunya Vamos usar Seed of Wind no Ostô E na gente Vamos começar a buffar As lutas estão ficando tão difíceis Os inimigos estão ficando tão fortes Que tá começando a ficar difícil Tipo Os inimigos estão começando a dar dano na gente A ponto de deixar na metade da vida E olha que eu tô upando vida A defesa Tudo que vocês imaginam Eu tô Eu tô upando aqui Deixa eu me buffar Pra matar essa cobra No próximo turno Vamos purificar a Shunya Pra confusão Pra confusão não matar ela Ih, não purificou não Nossa senhora Tacou uma pedra na cabeça Do Ostô Nossa, o bicho desviou De todos os ataques do Mikazuchi Tá bom Hanamushi shot 3 então Maluco Nossa senhora Cara A cobra é muito forte Cara Sabe o que aconteceu? A gente demorou a A gente demorou a matar a cobra Aí ela faz isso com a gente Por exemplo Eu vou matar esse bicho aqui agora Com o Hanamushi E o Hanamushi Da próxima vez Vai acertar só a cobra Se eu tivesse matado a cobra rápido Ela não teria feito isso com a gente Ó O Phantom Flash A pegar nela Ela tomou Só errou um Phantom Flash Caramba mano Que cobra fodida É bom usar o buff Do Mikazuchi Também mais vezes Pra ele dar Dar ataque pra gente Vamos usar fogo nela Nível 3 Vamos ver se funciona Nossa Não dá Não dá dano Que droga A Shunya A Shunya não tem nenhum especial Galera Infelizmente Infelizmente A nossa querida Shunya Não tem nenhum Okugi Não tem nenhum especial Pra gente usar E matar o inimigo O Mikazuchi tem Rapaz Não tô nem aí Vai lá Mikazuchi Tempestade Mata a cobra E mostra o pau Pronto Matou Acabou O Zelo ativa Conforme a gente vai apanhando Beleza Aostou Pegou aqui Eu tava upando vida Perfeito Bom Derrotamos a cobra Pegamos o nível Com o Oshito Valeu a pena Não é todo combate Que vale a pena Deixa eu vir aqui Consumable Punios Popo Três pontinhos Pro Oshito Pra gente conseguir Usar as coisas Direitinho Depois eu encho O MP dos caras Ali Deixa eu pegar Isso aqui Esses três pontinhos Pronto Quando a gente tiver No 20 ali Com o nosso HP Eu acho É quando o personagem Não vai mais precisar Colocar ponto em HP Ô carai Sai bichinho Pequenininho Não vou voltar Com esse bichinho Não Tá Aqui tem o que Velho Aqui Ah Tem outro atalho Aqui Tem outro atalho Aqui Pessoal Vamos desbloquear Esse segundo atalho Aqui Morre Se eu puder matar Esses pequenininhos Vou matar Exterminar a população Desses bichos É pra cá Pra cima O atalho Pra cá Pra cima É o que a gente Precisava fazer Botar a escada ali Pronto Você deixou Desceu a escada Pra melhorar O atalho Ok E criou um atalho Esse atalho Vai dar pro meio Da mina Pro meio da mina Tem um atalho Legal Ali pra cima Tem coisa Pra gente ver Mas eu não vou lá não Tô com preguiça Vamos ir direto Onde a gente tinha que ir E continuar com a história Maldita tartaruga Mano Olha isso galera A tartaruga No meio da ponte Cara Tá de palhaçada Vamos ter que lutar Lutar com a porra Caraca Mano Eu tô sem MP Vou usar o Halu Eu esqueci Que o Mikazu Estava sem MP Vou usar o Halu Pra matar uma tartaruga A azul É marinha Então vou dar choque Toma choque Morre de choque Pronto As habilidades do Halu Elas são tão fortes A gente só tem Que prestar atenção Toma socão Tartaruga Water Impact Empurra a tartaruga Um pouco pra trás Pra ver se a gente Nossa Tô sem MP Com a Shunya também Ah não Tô sem a Soul Stone Pra fazer Hanamushi 3 Mas tem Hanamushi Shot 2 Pedrada na tartaruga E toma Mealtime Filha da Mãe Comeu Não Não Bate normal Com o Mikazu Bate com o Oshito A Shunya Vai dar um Hanamushi Poderoso Aqui nela Morreu? Morreu Foi fácil A tartaruga azul Ela morreu rápido Também O que facilitou O processo Caramba Mano Vou ter que recuperar O MP do Mikazu Coitado Pera aí Ainda bem que eu trago Muita coisa Antes de entrar Numa dungeon Vambora Tá todo mundo Forte Tô tendo Orgulho Dessa party Orgulho Pra cá Pra baixo Deve ter Alguma coisa Importante Vamos ver Tem um baú A chest O que será que dá pra fazer Com isso Sai Ah Não Tem coisas aqui Recurso Que tem Que que Gold Or Beleza Cara Que caverna Grande Velho Essa é a maior caverna Que eu já vi Cara Olha isso Daqui a pouco Eu vou chegar em Arva Chulando Nessa caverna Aqui Que porra De caverna É essa Velho Olha onde eu tô Maluco Sai cobra Sai Sai cobra Sai Isso é uma arma Moonlight Star Isso é uma arma Galera Maluco Pera aí Moonlight Star É uma arma É pra Normal attacks Tem mais poder Contra inimigos Com debuff E essa daqui É especializada Contra fantasmas Essa aqui Vai me dar mais MP Vou usar ela Caramba Cobra Vai embora Cobra Caraca mano Tem uma arma Em cada ponta Do mapa Eu tô com preguiça Galera Sinceramente Eu não vou Subir pra outra Ponta Não Eu vou Eu podia Só editar o vídeo Fazer uns Cortadão Uma arma Aqui Achei uma arma Achei outra arma Mas não Vou fazer isso Com vocês Não Vocês gostam De ver meus vídeos Vocês largam Na televisão Os vídeos Ali E ficam Relaxando Eu tô ligado Eu já fiz Muito isso Sai escorpião Empaca Foda Eu já fiz Muito isso Quando eu Não tinha Canalzinho No youtube Eu tacava Os vídeos Ali Na televisão E ficava Vendo uns Long plays Dos caras Pensei que fosse Funcionar comigo Que eu fosse Pegar milhares De views Mas não Funciona não Galera Se quiserem Ter um canalzinho No youtube Tenham Por amor Amor E saibam Que só um Inscrito Vai comentar Nos seus vídeos Né discípulo Tô sabendo Aí mano Só tu comenta Porra Chegamos Nossa Que lugar é esse O que é isso É a fonte Que separa As pedras Que são mais puras Das pedras Comuns Parece que tem Algo lá em cima Será que tem Alguma maneira De subir Será que é A rainbow bridge Que o Lord Oshitor Falou Não seja Boba Pontes Arco-íris Não se formam No subsolo Acho que talvez Seja isso Pelo que eu me lembro Era alguma coisa Aqui Eu tô Caramba Eu tô com pressentimento Sobre essa parte Do jogo Aqui galera Eu acho que Como tem pedras Aqui embaixo É um lugar Que tem pedras E a Shunya Usa soulstone Talvez seja aqui Que a Shunya Fique mais poderosa Não é Nossa Tem robôs Aqui mano Igual em Arva Shulan Igual nos lugares Que a gente Visita Dos templos Dos desafios Mas agora Mas agora Que eu parei Pra pensar Acho que a Shunya Vai ficar mais poderosa Aqui Vai ganhar uma pedra Vai ficar mais poderosa Aqui Energizer Sai Consegui passar Vamos pro outro lugar Aqui eu vou explorar Aqui eu vou explorar Galera Porque parecem Ter bifurcações Aqui nos túneis E parecem Ser bem fáceis Explorar Deixa eu apertar Aqui no meio Ei Ostoro O que é aquilo? Eu vou te mostrar Isso aqui deve dar Olha Ah é aqui Que a gente separa A pedra boa Da pedra ruim É brilhante Quanto mais brilhante Mais pura é a pedra Dá pra Dá pra dizer facilmente Qual vale mais Ah as pedras Absorvem a luz E brilham Proporcionalmente A sua energia É um método Bem primitivo De estimar a pureza Mas é bem inteligente Isso é tão interessante Então uma pedra pura Vai brilhar Mais do que isso Ah galera Faz sentido O que eu tava falando Talvez a soulstone Da Shunia Ela vai brilhar Mais do que isso E E vai fazer o arco-íris E vai deixar ela poderosa Posso estar Completamente errado Mas Mas É o que parece Né É o que parece É o que parece Ahn Alalalalalalala E alguma coisa Ah lá Pedra pura Tem todas as cores Do arco-íris Pode ser uma prisma Não Seria muita sorte Nossa O que é uma prisma Um tipo de pedra Muito rara Que brilha Como o arco-íris Pelo menos Uma é encontrada Cada ano Em Yamato É o quão preciosas Elas são Tem uma lenda Sobre uma jovem Princesa Que diz que se casaria Com quem Levasse uma prisma Pra ela Os 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 É Os que queriam Se casar Com ela Gastaram todo O dinheiro Tentando Parece que ela Não era muito Realista Você não entende As mulheres Não é Mikazuchi Tudo bem Se eu pegar Pera Por que essa pedra Vai ficar aqui A toa Sem ninguém pegar Hã Ih maluco Ah Finalmente Alguma coisa Pra fazer Eu tava Ficando Entediado Que que é Isso Maluco Isso explica Por que ninguém Pegou a pedra Então esse é o monstro Que ficou na caverna Presa Cuidado Tá vindo Maluco Já vou Buffar Aqui Ou a gente Dá um dano Acho que é melhor Dar um dano Em todos Os bichinhos Dele É melhor Dar um dano Em todos Os bichinhos Dele Envenenou Mikazuchi Ih Fudeu Fudeu Agora o Mikazuchi Tá dormindo Tá Vamos meter fogo Aqui Maluco O Mikazuchi Tá Tá muito mal Pera aí Tem que matar Os pequenininhos Tá Beleza Matou ali Agora mata Do outro lado Vá Mikazuchi Vamos tacar Um especialzão Mikazuchi Tempestade As vezes é bom Deixar o personagem Apanhar Pronto Agora Cura o Mikazuchi Com a Shunya Com focos A gente vai bagaçar Esse bicho Vamos lá Mikazuchi Só quinhentão De dano Toma Que isso Que isso Cara Um monte De minhoquinha Vamos se transformar Vamos restar O Mikazuchi Ele transforma A monética Resta o Mikazuchi Culverizing Fist Toma Vamos lá Eu acho que eu consigo Matar esse bicho Eu acho que eu consigo Matar esse bicho Que ele vai ficar Bloqueado de atacar Com Celestial Warriors Ativo Morreu Maluco Olha o que Um grupo Um grupo forte Não faz Um grinding Todo mundo Põe um nível Vamos lá Um, dois, três Quatro, cinco, seis Maluco O HP não vai Eu quero muito Tirar o HP De três Três pontinhos Colocar pra quatro pontos Pra gente não tomar HK nunca mais Toma 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 ponto O do Mikazuchi Tá tipo Muito nível baixo O HP dele Por isso que ele toma Uns danos Bizarro Às vezes Na cabeça A Prisma Tá ali na parede É nossa Mas primeiro Eu vou pegar Oi Pera Tô envenenado Mano Pera aí Shunya Tá envenenada Purifica Pronto Agora cura Todo mundo Desgraçado Pronto Vamos pegar A Prisma E vamos Simbora E tem um outro caminho Pra gente olhar ali Eu não pensei que fosse Ter chefão aqui Por isso que eu vim Direto aqui Nesse lugar aqui Vamos vir aqui Pra cá Tem um outro caminho aqui Eu gostei De eles terem Eita Mais cinemática Maluco Tabari Cave Glow Ah Ah Esses viewpoints Galera Esses Viewpoints Eles são coisas Que a gente usa Pra desbloquear Upgrades No Halu Se eu não me engano Acho que é isso A gente usa Pra desbloquear A coisa No Halu Vamos lá Vamos colocar A pedra aqui E a tal ponte Arco-íris Vai aparecer Que o Oshitor Atravessava Com o papai Vamos colocar A prisma Aqui Vai brilhar Todas as cores Não é? Uma prisma Hum Espere Isso faz o arco-íris Bem pensado Coloca aí Tão brilhante Mas não é a cor do arco-íris Tem algo faltando Será que tá faltando Ué O que que tá faltando O que que tá faltando aqui O que será que tá faltando galera Opa Eita Shunya tomou choque O amuleto do papai Me deu um choque Do nada Oh Tá projetando um símbolo É o corvo Parece que a gente tá no lugar certo Nós não vimos um símbolo assim Em algum lugar O meio da perna tá maior Deixa eu consertar Oh Ela acertou A ponte arco-íris Tá explicado Olha só Então eu me lembrei certinho É realmente uma ponte arco-íris Isso é bem legal Isso é o que você espera De uma base secreta Seu pai tinha estilo hein A base secreta do papai É lá em cima Maluco A gente vai até o fundo Disso aqui Vamos descobrir os segredos Do papai A gente cruzou A gente cruzou uma ponte arco-íris Sim Isso é bem comum Qual o problema Com pontes normais Você não tem apreciação Por experiências mágicas Não é Talvez não fosse mágico Talvez fosse só Alguma coisa bem legal Talvez fosse um sonho do pai Sei lá Oh papai Isso é tão legal É um arco-íris de verdade Ah você gostou Então valeu o esforço Então seu pai realmente fez isso Só alguém capaz do Mikado Talvez fosse capaz De fazer uma ponte assim Talvez Lord Pashpaku Tenha aprendido a fazer coisas assim Com vossa majestade Como um corvo Enviado A Arvashulan É talvez ele tivesse que manjar De tecnologia né Eu ouvi que corvos Aprendem habilidades Desconhecidas Que até mesmo Os pilares generais Não sabem Habilidades que ajudam eles A sobreviver no território inimigo Tá olhando pra que Eu estou Ah o grande arco-íris Papai o que tem no fim do arco-íris Um travesti meu filho Bom meu filho Pelo que eu sei No fim do arco-íris É desconhecido É uma terra misteriosa Eu imagino Eu imagino o que tem lá Eu imagino se tem algo Que eu possa conseguir Pro meu filho curioso Você quer me dar um presente pai Por que Bom você está sempre ajudando a sua mãe Você merece uma recompensa Não tenho certeza Do que eu pediria Não precisa ser uma coisa Pode ser algo que você goste de fazer Então tem algo Eu gostaria de andar Andar por cima de uma ponte arco-íris Ah Mas eu pergunto por que Você disse que cruzar um arco-íris Faz os homens serem fortes Como você O senhor de Kotoma Eu falei isso? Então você quer cruzar uma ponte? Arco-íris Não papai Isso é de verdade Uma ponte arco-íris De verdade Cara Eu vou tirar um print Dessa imagem Olha que bonito Ah Você gostou? Isso faz valer o esforço Ele fez a ponte Para ele, mano Você disse que queria andar Num arco-íris Não falou? Ah Ele te falou muito sobre mim, né? Eu disse para ele Que eu queria a mesma coisa Quando eu pedi Quando eu perguntei para o pai Que estava no fim do arco-íris Ele disse que era onde a mamãe estava E meus irmãozinhos Eu queria encontrar você tanto Que eu ficava falando Sobre cruzar o arco-íris Então ele disse com um sorriso Que você queria o mesmo Então ele teve que fazer Uma ponte arco-íris Ele disse que deu tanto trabalho Shunya, você fez o Oshitor sentir culpa Eu disse ao papai Que não era justo Que só você tinha a ponte arco-íris Isso deve ter chateado ele Eu não acho Vocês precisaram ambos do Do símbolo do corvo Do Pashu Paku E as memórias do Oshitor Para fazer a ponte funcionar Shunya É como se fosse Para vocês dois Estarem aqui juntos Eu quero cruzar de novo Vem, Halu Shunya, eu vou também Meu Deus Elas gostaram da ponte Eu vou ficar aqui Oh Caiu Caiu na água Caiu as três na água Que bom que você se divertiu Ah, mano Muito bom, cara Muito bom, galera Bom demais Esse jogo consegue fazer Umas paradas Meio inesperadas, né Eu acho isso bem divertido Ela caiu na água Tadinha, cara Olha o laboratório do pai dele Essa é uma base secreta? Parece uma Uma estufa Parece ser todas as plantas De Arvashulan Eu não me lembro De ver plantas assim Quando o pai me trouxe aqui Pela primeira vez Ah lá, mais um Ah, eles são Akushanas Bem pequenininhas Ah, mano Tem uma teoria, galera Vou falar antes, hein Se eu acertar Comenta no canal Comenta no vídeo aí Como o ar de Arvashulan É tóxico Talvez o pai deles Tenha Tenha feito essas plantas Junto com esses Akushanas aí Pra sobreviver ao oxigênio De Arvashulan, né Talvez seja o local de treino dele Pera, significa que meu pai Retornou pra Enakamui Depois que ele foi Pra Arvashulan Esse é o caso Por que ele não nos contatou Eu suponho Que como um corvo Ele tenha sido proibido Oi, Oshitor Oshitor Isso é pra você Tem uma carta pro Oshitor É a escrita do papai Ele sabia que eu viria aqui Uma carta dele Eu vou dar uma mijada Vejo vocês daqui a pouco Munetica Vem comigo O que? Você ouviu o que você falou? Ele fala O Mikazuchi é maravilhoso, cara Não sabe desfaz Acho que esse é um jeito De sair da sala, né Por que eles saíram? Pra dar privacidade Pra eu e você Eu devia sair com eles? Não Fica Vamos ler juntos Oshitor Se estiver lendo essa carta Oshitor Então você deve ter encontrado Shunia Preciso alertar você O que eu estou escrevendo aqui Assim como a existência desse lugar Eu mantinho segredo de vossa majestade Fique tranquilo Eu ainda me mantenho leal a Yamato Mas cuidado Você tem que tomar uma decisão muito séria Depois de ler essa carta Sua jornada aqui Não deve ter sido fácil Eu peço desculpa Por te colocar nisso E também Você ter encontrado essa carta É uma prova De que eu não estou mais vivo Mas nas profundezas de Denebok Shiri Tem certas coisas com as quais Eu preciso contar a você Entre uma delas Tem uma coisa que deve ser muito difícil Pra Shunia aceitar E uma confessão dos meus pecados Shunia tem o direito De saber da verdade Embora ela escolha Em não saber Pra salvá-la Da Do estresse Da tristeza Você quer que eu continue lendo Shunia Se você preferir que não Tá tudo bem Eu quero saber a verdade toda Tem certeza Se o papai hesitou tanto Eles deviam ser Se o papai hesitou tanto Não contar a verdade pra ela Devem ser bem desconfortantes Eu aguento Ih mano Ela falou que aguenta Tudo bem Bom Continue lendo então Eu fui pra terra proibida De Arva Shulan Como um espião do Mikado Seu povo Minha missão era Se infiltrar em Arva Shulan No governo deles E ficar de olho Em suas ações Enquanto eu tava lá Eu aprendi sobre Uma criança Muito especial Chamada Lavendharma A oráculo da salvação Sem os pais Disseram que ela tinha nascido De uma semente do tempo O povo de Arva Shulan Acreditava que ela Ia salvar a sua nação Que estava morrendo E levá-los para Sarva O continente celestial Sarva é o nome deles Para Yamato Baseado nessa informação Eu temi que ela traria Catástrofe para Yamato Eu decidi Sequestrá-la E matá-la Não havia dúvida Em meu coração Do que eu tinha que fazer Para proteger Yamato Ainda assim No fim Eu não pude matá-la Seria muito simples Levantar minha lâmina E atacar E ainda assim Eu não consegui fazer Eu nem pensei Em informar ao Mikado Sobre ela O sorriso inocente Dela me fez pensar Na Nekone Pela primeira vez Eu virei minhas costas Ao meu dever Como um corvo Eu me convenci De que eu estava Fazendo a coisa certa Desde que Isso nunca traria A destruição de Yamato Então eu criei Ela em segredo Essa criança Era você Shunya Então essa é a verdade Que Meu pai Decidiu Confessar Eu pensei que era Uma coisa séria Mas isso é muito pior Do que eu esperava Ele podia até mesmo Manter a parte Sobre matar ela Para ele Eu suponho Que ele precisava Tirar do peito dele Esse segredo Mas como que a Shunya Podia ser uma ameaça A Yamato Eu era para ter Trazido a destruição Foi minha culpa Que o papai morreu Você está pensando muito Não foi sua culpa Mas as coisas Que ele escreveu Sobre catástrofe É o que eu sou De verdade Você é você É só o que é Shunya Mas Eu não vou deixar Ninguém Usar você Para causar Catástrofe Shunya Mas por que Você se importaria Comigo Se eu não sou Uma filha real De Pachipaku Por que Porque você É minha família Podemos não ter Não ter parentesco Em sangue Mas meu pai Criou você Como filha dele E você o amou Como um pai Isso nos torna Uma família Tadinha Você está certo Nós podemos ser Uma família Nós somos Eu vou perdoar ele Por fazer ela chorar Dessa vez A hora de ir embora Você está bem Estou bem Vambora Tudo bem Vou continuar lendo Nossa Não acabou a carta Ainda Mano Oshitor Tenho certeza Que vocês estão Se dando bem Ela é diferente Em algumas coisas Mas ela é muito gentil E alegre Infelizmente Infelizmente Já que eu estou criando Ela sozinha Maior parte do tempo Ela fala muito Como eu Que pode parecer Estranho O que é tão engraçado Parece a primeira vez Que a gente se encontrou Você não falou Do jeito que eu esperava Que uma menina Fosse falar Está fazendo piada De como eu falo É Bom você parecia Igual ao papai Era diferente É por isso Que eu acreditei Em você Que eu era Filha dele Sim Mas desde que você Veio pra Yamato Você aprendeu A falar De maneira mais casual Igual meninas locais Sério? Sim Ok Chega Chega de amorzinho Pra vocês dois Mesmo que isso me perturbe Meu modo de segurança Está me fazendo agir Eu não tenho ideia Do que ele está falando Estava ouvindo a gente O tempo todo Halu É o meu trabalho Como Defensor Protetor da Chi Não se importe Comigo Continue lendo Tudo bem Então Uma coisa tem me Preocupado Se Shunya vai ficar Bem em Yamato Como eu espero Que você já saiba O povo de Arvashulan Não pode viver em Yamato Por algum motivo Eles parecem precisar Da proteção Das Akushanas Pra sobreviver Mas Shunya Mas Shunya é especial Eu espero que ela não vá Ser afetada Pelo clima Ah É pra Shunya Poder sobreviver Pode crer É Eu quase acertei Se ela se sentir mal Bom Traga ela aqui Pra ela se recuperar As Akushanas plantadas Aqui criam Um microclima Similar ao de Arvashulan Eu fiz esse pequeno Jardim aqui Foi bem difícil Eu preciso admitir As árvores Não sobrevivem Muito tempo Eu temo Que elas não vão Sobreviver muito tempo Mas Enquanto elas estiverem Aqui Elas podem ajudar Shunya Esse é meu presente De despedida Pra ela Shunya De agora em diante Se tem alguma coisa Que você precise Pede pro Oshitor Fazer pra você Igual quando você Precisar da minha ajuda Peça pra ele Você não é uma mulher De verdade Até você ter um homem Pra fazer as coisas Pra você Ah Obrigado Pai Eu vou pedir Vou fazer o que você mandar Papai Parece que ele se importa Com você Estou tão grata Como você pode ter percebido Eu costumava ir e voltar Entre Arva, Shulan e Yamato Eu já fui várias vezes No entanto Como um corvo Eu não existia Nesse mundo mais Era o meu destino Se esconder nas sombras Aparecendo sem ser visto E mesmo assim Eu vigei você O melhor que eu pude Sem me revelar Você deve imaginar Por que eu escolhi Esse caminho Abandonar minha esposa E filhos Talvez você pense Que eu não tenho coração Mas alguém tinha que fazer isso E do jeito que as coisas saíram Tinha que ser eu Eu não me arrependo Foi pra proteger A paz em Yamato Pra garantir Que vocês tivessem Uma vida feliz Que eu desisti De tudo E eu tenho orgulho Disso Um dia Vocês com certeza Vão entender Ele fez o último Sacrifício Proteger o que importava Eu espero que você Tenha continuado treinando De maneira diligente Como eu mandei Pra você treinar Da última vez que eu te vi Você já era um espadachim Bem capaz Se estiver tentando Se tornar o Mononofo Peça ao Dicotoma Pra te ensinar Eu já falei bem De você pra ele Mas não aprendi nada Com ele Além de habilidades Com espada Aquele homem Bebe muito Ele tem vários vícios Não seja o tipo De homem Que chega em casa Bêbado Tarde da noite E apanhando De vassoura Da esposa Ah Eu me lembro Disso acontecer Com ele Nekone Cresceu tanto É como se ela tivesse Ela como se ela fosse Um bebê Há dias atrás Ela tem sido criada Muito bem E eu tenho confiança De que De que ela vai ficar bem Que vai se tornar Linda como a mãe Um dia Eu fico triste De não estar lá Por ela Talvez seja por isso Que ela é muito Agarrada Em você Mas ela vai ficar bem Ela é minha filha Eu tenho orgulho dela Pode ser meio hipócrita De mim dizer isso Mas cuide da sua mãe Eu estou Eu não disse nada Pra ela Mas acho que ela Entenderia minha decisão Eu sei que não importa O que eu diga Sobre o caminho Que eu escolhi Não muda o fato De que eu abandonei Minha família Ainda assim É um fato De que eu mudei O destino De uma certa menina Espero que pelo melhor Deixar você se defender Sozinho Pesa em minha consciência É um pecado Que eu estou Condenado Condenado a pagar Em Denebokshiri 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 é o inferno Deles Saiba que eu amo Vocês dois Amo todos vocês E espero que suas vidas Sejam felizes O pensamento De não poder ver Vocês de novo Dói muito Quando eu fecho Meus olhos E penso Eu posso claramente Ver uma foto De vocês Uma imagem De vocês Crescidos Caramba Caramba Pai Estou feliz Que posso dizer isso Pra você Diretamente Obrigada Por tudo Que você fez E adeus Maluco Voltamos Pra cidade E pensar Que essa carta Estava esperando Vocês lá Esse tempo Todo E seu pai Secretamente Observando você Ele era o tipo De homem Que eu quero ser Mas Por que você Disse pra nós O que estava Na carta Era só pra vocês Dois Shunya E eu Decidimos Que vocês Deviam saber Como companheiros Nossos Só não diga Nada pra minha mãe É claro que não Eu não sou Tão idiota Nós não gostaríamos De causar nenhum Problema Pra ela Mas e Vossa majestade O Mikado Vossa majestade Também não pode Saber Mas Eu vou manter O segredo De Shunya Pra mim Eu jurei Protegê-la Ela é minha família Meu pai Se sacrificou Por ela Chame-me De desleal Mas não vou Mudar de ideia Por favor Me faça esse favor Cara Eu acho que ele está errado O Mikado É muito bom O Mikado Vai Sei lá O Mikado Seria gentil Um favor Tudo bem Considere isso Como um pagamento Pela dívida Que eu te devo Por me ajudar Em Ashuara Você não é o único Que vai protegê-la Lorde Osto Não tem por que Se preocupar Osto O velho Protegeu a Shunya E disse Que ela ficaria bem A gente não tem que Dizer nada Pra ele Vocês estão fazendo Tudo isso Por mim Ela merece Tadinha Vambora Shunya Vamos entrar Bem-vindo Bem-vindo de volta Me desculpe Voltar tão tarde Ficou acordado A noite inteira Esperando Me desculpe Se eu te preocupei Vocês devem estar Famintos Sorte pra você Que eu fiz O café da manhã Explicações podem esperar Vamos alimentar Vocês primeiros E lavem suas mãos Mamãe Tenho algo importante Pra te dizer Primeiro Sinto muito Te dizer Só agora Shunya é minha irmã Filha do pai Eu Eu O O O O Sim mãe Não devia ter esperado Tanto pra me dizer Me desculpe Shunya Por machucar você Tá pedindo desculpa Pra mim Mãe Eu Eu senti Que você era Filha dele Mentira Impossível Tokori Toca A bochecha De Shunya Gentilmente Com a Com as costas Da sua mão Você tem O jeito dele Foi uma longa jornada Não foi Eu 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 Não sei o que dizer Bem vinda de volta Shunya Por favor Entre Me ajude a colocar a mesa Pro café da manhã Tá bom Shunya Tô tão feliz Por você Você é muito Muito mole Munetica Chorando agora Olha no espelho Seus olhos Estão vermelhos Tô tão aliviado Que mamãe Levou numa boa Mostra o quão forte Ela é Sim mãe Vai pegar água Essa é sua punição Certo mãe Ela não me perdoa Tanto assim Isso foi legal né Obrigada por me ouvir Mais cedo Quando eu corri Em pânico Halu Eu tenho família agora Sou irmã Do Oshitor Espere Irmã Por que eu tô esquecendo Parece que eu tô esquecendo Algo importante Tá me fazendo Estranhamente agitada Amor Amor Amassas Pensa naquele pássaro Que voou Ah não Mas Ok pra mim Bem As coisas podem mudar Não Tem isso também Alá Blazing Sun A Shunia A Shunia Aprendeu Um Okugi Maluco Maluco Tudo isso Pela Shunia Galera Nossa Valeu tanto a pena Valeu tanto a pena Cara Esse episódio aqui Cara Grandão Nossa Obrigado Quem assistiu Galera Essa parte da história Foi boa demais Mano Bom Tá na hora De encerrar Galera Eu vou encerrar Por aqui Obrigado Por terem assistido Falou Kao De encerrados Eu vou encerrar